A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sério? Porquê que isto está branco? Um gajo não dá lift. E depois fica amarelo. E dá a cut. Já é a segunda vez que me acontece. Estás com os mediums? Não. Estás com os mediums. Como está abogado? Não está abogado, sabe-se o que é? Está abogado já desde o início do pit. Porque não sei porque este está a fazer reset aos settings quando eu saio da box. Fica como está guardado no teu setup. Tipo, o slip sempre a dois. Não como o piloto anterior deixou. Mesmo que eu mude ali no pit lane, quando tu saís da linha da box está outra vez reset como está no setup guardado. ou seja, como eu já reentrei Sim. O tal slip a set quando tu saís da box. Não agora. Estou a andar assim. Só que ele está sempre a fazer reset, mas não sei porque. E até para a tua segunda hora, repara, porque eu saí na minha segunda hora com o slip a dois. E ele já estava a andar assim com o stick. Isto bugou-se mesmo de uma forma. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tinha que treinar mano, tá na hora Heavy diário, tá na hora do primeiro treino Exatamente, tem que treinar Tinha que treinar mano, tá na hora do primeiro treino Eu travo mais tarde que eles Vê lá Mais tarde, há aí curvas que é uma diferença abismalda O gajo, ele tava pouco mais rápido que eu Ele tem um carro que tem muito mais downforce Tem menos peso e mesmo assim trava mais cedo que eu E faz a curva mais lenta que eu É surreal mano, é surreal Eu fiz duas tesouras aí a entrar para o vento A gente vai fazer isso Então, vamos lá Eu vou fazer isso A gente vai fazer isso Eu vou atriz, porque eu vou atriz E eu vou atriz com a papel e a reação Eu falo aqui Eu falo aqui E tudo mais Eu vou atriz Eu não vou atriz Eu não vou atriz Eu vou atriz Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Para o nosso volto. 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 deixou um desconecto. Para o seu Presentation. Para o seu Opportunity. E esse. Para o seuappe. Ah, vamos lá ver, já. Pode-lhes acontecer alguma, sabe-se lá. Sim, como já aconteceu a nada, pode-lhe acontecer a ele, pode. Vamos ver o que é que dá até aqui. Agora cá está uma merda. Está naquela fase de merda. Mais pesadão, é mais tramado agora. Está a descer a porcentagem de pneus, está pesadão, no vida. É, para perder aí mais 30 litridos. Fica melhor. Eu estes gajos dos Ferraris, tipo, eu saía das curvas, ganhava-lhes para aí duas décimas no mínimo, em reta. No mínimo. E agora, tipo, os gajos não nos ganham nada, sabes? Só mesmo em curva. Ó. A diferença de velocidade que eu saí daquela curva, já era para estar a ganhar no mínimo uma décima. E não estou. Pode-lhe ver? O gajo continua sempre com a mesma distância. Para mim. Ou seja, nós estamos a perder para aí, no mínimo, duas décimas por reta. No mínimo. Eu, no condar, o carro dava 279, ou seja, nem aos 81 chega. Nós, em condições normais, estamos a perder entre 3 a 4 décimas por volta. Sempre. Numa performance máxima, claro. Mas no mínimo o motivo em que eu vou ap trás. É... Ai horas. Eu posso a perder. Porque eu sou. Porque eu tenho. Mas eu tenho. Mas eu tenho. Eles estão todos com pneus novos, acho eu. Sim, acho eu que sim, também. Pelo que eu estou aqui a ver, nenhum deles tem um número atrás. Ou seja, todos eles não estão no primeiro cinto. Olha aquilo. Este Romero está de softs. Não, desculpa, desculpa, está de arte. Ficou agora para arte, está no stint novo de arte. Exato, exato. Romero é? Eu vi o que estavas a dizer. Pois, em reta estamos a perder também. Já não é só as curvas, é na reta, estamos a perder um bocadinho. Desculpa, este cara é um kamikaze. Desculpa. Olha, olha. Desculpa. Mais uma liga. Desculpa. 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 Mais uma liga. Desculpa. Esses caras vão para a esquerda ou para a direita eu não percebo. Ou mais para um lado ou mais para o outro. Fica louco. Vou tentar ver o posicionamento do primeiro, ver onde é que ela anda. Os gajos ainda não levaram drive-thru. Eles na organização disseram que iam analisar bem a situação e depois iam dar penalty. Como é que tu ficares com dama dos lados esquerdo? Não deve ter sido com o toque do Tadeu. Foi esse gajo. Eu estava side by side com ele e ele virou para o segundo. Quando ele bateu no muro aqui mesmo onde estás a fazer. Ah ok. Bateu ali no muro à esquerda. Bates mesmo no muro. Sim, ele dá-me um toque, eu vou contra o muro. E essa nem foi a pior, a anterior na T1 que foi na reta. Olha-me este gajo, pá. Olha o tempo que eu já paradi com estes dois gajos. Olha para isto. Um segundo ponto dois na volta anterior. Mais de um segundo nesta. Olha aí, esta ao meio. Isto é um absurdo. É ridículo. Isto é ridículo. É ridículo. Já sei falar naquela que o protótipo me bateu e mandou-me para fora de pista e perdi 4 segundos. Ai, minha mãe. Ah, eu essa não consegui, acho que não apanhei essa, não digo. Ya, foi depois da T1. Bateu-me do lado direito, mandou-me do lado esquerdo, mandou-me para fora de pista. Eu cortei caminho, foi uma sorte não termos levado um drive-thru. A quantidade de tempo que eu cortei, o caminho que cortei, não é? Foi aqui. Fui em frente, para ali, para a saída da T2. Eu tenho aqui o mano. É só doentes pá, isto é só doentes. Este ano está com muito pior qualidade do que já, comparado com o ano passado. O ano passado, o pessoal estava muito fixe. Há equipas que esquecem. Nem deviam estar a correr aí. Tão mais na via. Estamos a perder um segundo e tal por volta. Peixes atrasados. Não é bom. É trabalho em vão. Meteram-nos lá medos no carro. Agora estão a rir. E se eles fizeram o mesmo? Também não somos penalizados. Não vale a pena. Acho que não vale a pena. Se é permitido, não é? Não, não é permitido. Não é permitido. Então se não é permitido tem que levar a penalização. E vai levar ainda. É demorar um bocado mas vai levar. Mas o que tens que perceber é. Ou levam uma penalização que perdem duas voltas. Ou então não vale a pena. Porque estamos a perder Três ou quatro décimas por volta. Durante oito horas. Sabes o que é isso? É tipo duas voltas. Ou uma volta e meia. Durante oito horas. Infelizmente nesta situação estamos condicionados. Ou seja que não há aqui nada a fazer. Não vamos fazer coisas incorretas que nos fizeram. Isso claro que não. Mas eles não podem passar. Arranjar o carro. Como falámos vamos perder ainda mais. Estamos condicionados infelizmente. Vamos andando assim até o fim. Agora com a penalização aplicada aos gajos. Vamos ver o que é que vai dar. Pelo menos eles devem ficar a uma volta de nós ou assim. E isso devem ficar. Vamos ver. Se não há muito a fazer pá. Sinceramente. Se tu estás a dar aí o melhor que podes dar. Tentado tudo. O gajo está a fazer Falfar. Eu compreendo é frustrante é um bocado imbão o gajo. O gajo está aqui para nada. Estou aqui a esforçar-me para quê? É impossível. Para ficar em P2 numa corrida que não tem. Não é? Não ganhas nada para ficar em P2. Com o carro danificado. Um gajo não tem prazer nenhum em conduzir. O que é que eu posso dizer? É assim. Condicionantes. O que aconteceu. O que eu estive aqui a ver. Eu acho que o Costa está atrás de nós. Para alguns segundos. Não está. Está quase tipo a 3 voltas. Está a 2 voltas e muito. Ou seja eu nenhuma volta vou recuperar. Em 2 horas. É imbão. Olha o gajo parou agora na volta anterior. Vê lá que eu nem sequer me consigo chegar a este gajo. Em touro. Com touro. Imagina. O que estamos a perder não é? É. É. Mas tu pioraste de top speed. Tu não estavas assim. É. É o que eu estou a dizer Pedro. 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 É só agora que reparei. Quando foste. Quando foste. Perto. Perto de trabalhagem. Está no 279. No carro não anda. É o que eu estou a dizer. Não dá. É. É que agora ficou pior. Claro. Não sei se não se arranja. Mas se arranjar. Vai nos condenar. Mas ao menos estamos com o carro. Novo. O que é que vocês acham? Não sei. Sinceramente. Não sei. Um repair all. Perdes aqui 2 ou 3 minutos. Fácil. É claro. Provável sim. Fácil. É quarto. Quarto, quinto. Quarto, quinto não. Mas quarto. Mais vale manter assim. E olha. E rezar que. Chegamos aí segundo. É que não temos hipótese. Não há nada a fazer. Um bocado assim. E depois aquele gajo não me deixava passar. Estás a ver. E um gajo atrás de um GT perde sempre tempo. A causa da cena do One Force. Mas pronto. E aí. 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 alto. Mais um bocadinho que depois eu entro. Espera-se. E aí. E aí. E aí. Vou tirar umas bocas. E depois terás no brilho. Que é que vale não? Entrar num carro novo e depois pego com esse empanado é muito pior para mim. Sim, mas ao menos tens um bocado de ritmo. E traz frio. Estou ok. Simplesmente não consigo espremer isso. Entendes? Não consigo espremer. Não consigo espremer. Era isto. Ficar top num driver swap. Desaparecer tudo. Era tão bom. Olha, talvez aconteça. Só se recuperarmos o top speed. O resto não acredito. Vem aqui. Depois fazer é tentar fazer o repair ao bodywork. E vemos quantos segundos estão. Olha aí esta a mão. Mesmo assim são 30 a 40 segundos se calhar. Ou mais. Mas posso dizer que seja concorrente com os pneus por exemplo. Estás a ver? É. Nunca ia. E a gente só parca tipo 10 segundos ou outra gente. Mas se quiseres tenta. Sim. Mete a arranjar. É o repair body. Em vez do... Tudo repair. Podem testar vocês não é? Não é? Entro num offline e testem-se. Um toque numa parede ou algo de género e... Depois fazem um repair e vê. Não é? Mas nunca vai ser nas mesmas circunstâncias. A gente sabe lá se... Pode-se... Perder mais, perder menos, na box. Isso é tudo coletivo, não é? Não consigo recriar a intensidade. Tópico ruideu ali. Sim, mas mais ou menos já tens uma ideia. Se for tipo 1 minuto não vale a pena, não é? Já vês logo. Claro que eu também posso fazer o cancel or repair, não é? Aí dá? Sim, tu começas o repair e depois... Depois dá para fazer o cancel. Ah, então pronto. Faz o cancel. É, é, é. Tem que vir a nossa. Também. Bem, eu... Sinceramente a minha vontade é fazer todos os reportes todos. Contra os gays. Vou fazer os cliques. Opa! Se quiseres envia, por exemplo. Vamos fazer os cliques. Eu acho que o... O Almeida e o Waldo já... Já perceberam a situação. Mas manda. Se quiseres manda. Sim. É só ir lá ao Discord e fazer o picaros. Eu vejo. Pois é, também. Ok. Vamos lá, caralho. É que assim pode ser que eles vejam a coisa com atenção e... É... Significa a sua coisa. Sempre que não isso importa, os gays percebam? Não sou mas um e outro. Fertilha... Vamos lá. Tchau, tchau. 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 11 voltas Pedro 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 11 voltas Pedro